E aí é o rio Cachoeira, vamos fazer aqui um tour para ver aqui as condições do rio. Estamos aqui frente à Câmara de Vereadores, já temos máquinas trabalhando lá na Ponte Nova, retirando as baronesas que ficam encalhadas e aqui elas estão descendo. Então, está aqui, vamos descendo, tomando o rumo de leu. E nós estamos aqui com o nosso guarda-chuva, fazendo a nossa reportagem ambulante. Vamos ali em cima da passarela para ver como é que está lá. Meio difícil, segurar o guarda-chuva, filmar, segurar a Câmara. Estamos aqui agora em cima da passarela do Jegue, a ilha do Jegue. A gente tem uma visão mais privilegiada. E ali, uma vista ampla do rio Cachoeira. Onde estão lá na Ponte Nova, o pessoal já está retirando as baronesas com a retroescavadeira hidráulica. Mais bonita. Essa é a limpeza da natureza. Só no leito do rio Cachoeira. Aqui, o outro lado. Já sentindo descendo praia e leu. Toda essa bagaceira vão parar nas praias de leu. É a vida e a natureza, quem pode fazer nada, não é? Está ficando difícil. O vento está forte, empanhando, fica quente aqui. Eita! 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 Tchau! Estamos aqui do beira-rio, para, olhando a cheia do rio Cachoeira, diretamente para o blog na Chapa Quente, notícias de Itabuna para o mundo.